38% esta foi a redução no número de acidentes envolvendo caminhões nas estradas federais do país na comparação entre março e julho deste ano com o mesmo período do ano passado um dos motivos para a queda segundo a polícia rodoviária federal foi o exame toxicológico que passou a ser exigido para emitir e renovar a carteira de motoristas profissionais a renovação da CNH deles deve ser feita de 60 em 60 meses prazo que vai cair para 30 meses em 2018 toda medida que ela vem para ajudar a reduzir o número de acidentes principalmente o número de mortos e feridos ela é bem vinda hoje muitos motoristas fazem uso de droga por conta de achar que vai manter mais tempo acordado vai conseguir dirigir mais e ter um rendimento melhor só que isso nem sempre é verdade porque quando ele está sob efeito de droga ele pode se envolver em acidentes ou em situações que seriam facilmente evitadas se não tivesse o uso desses produtos levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA baseado em dados da Polícia Rodoviária Federal revela que veículos pesados estiveram envolvidos em 51% dos acidentes fatais em rodovias do país no ano passado sendo que caminhões e ônibus representam apenas 4% da frota nacional de veículos A exigência do exame toxicológico também fez com que mais de 230 mil motoristas profissionais mudassem de categoria ou não renovassem a carteira nacional de habilitação ainda de acordo com o Instituto de Tecnologia para o Trânsito Seguro 650 mil motoristas profissionais, a maior parte caminhoneiros, realizaram o teste 11,5% deles indicaram a presença de substâncias tóxicas Muita gente que pega a estrada há anos é a favor da medida Quem usa ribite geralmente não sente sono, então a pessoa não está consciente e acaba prejudicando quem não tem nada a ver Toda hora a gente está vendo acidente e geralmente é imprudência, geralmente é sobre efeito porque a pessoa é consciente e muita coisa ele não faz A respeito desse exame aí é muito bom, porque causa muitos acidentes por pessoas que usam torpecente Então isso é uma maneira bom de diminuir as drogas com os próprios colegas